Música Bom, em meio da Andrea Carvalho de Recife, ela diz Marcelo, gostaria que você e o Kiabo comentassem sobre as pessoas ditas efusivas Essas pessoas que exageram na simpatia e felicidade com quem mal conhece E que dão aquele ar falso e detestável Andrea Carvalho diz Ô Andrea, querida Andrea de Recife, dedéia, hein? Andrea, vem cá Hein, olha, eu tô, quando eu gravo eu penso em você Eu penso em você, eu, você, tá? Aliás, esse e-mail aqui, quando você me manda um e-mail assim, Andrea, olha Quando você manda um e-mail desse eu gosto mais de você do que de mim, numa hora dessa, tá? Querida, quer que dão um beijo pra ela? Que bem testável que você foi agora, hein rapaz? Já, meu Deus, grava de ar E às vezes a gente confunde, isso é engraçado, confunde artista plástico com catador de lixo O artista plástico tá lá no lixo procurando aquele papelão ideal, né? Aquele material pro trabalho dele, a gente acha que é mendigo, né cara? É verdade, rapaz, é verdade Por isso que mamãe diz pra gente quando é pequeno, menino, para menino, para de fazer arte, menino Que não leva a nada, entendeu? A mãe quer que os filhos sejam engenheiros, médicos, advogados Tem que acabar no escritório ali Fazer arte não Então você, mamãe conservadora do interior de São Paulo, não deixa o seu filho fazer arte E que isso não leva a nada, brincadeira Peguei mais uma vez Apodreceu o corpo que foi enterrado há mais de um mês Pesado, né? É Hoje vai ser uma festa Tômo no lápis muitas flores pra você Próxima praia é a reserva Olha a reserva, tá ficando longe, hein? Olha a reserva Tá ficando longe, hein? Por que que é reserva? Porque tem que reservar o lugar lá pra entrar? É reserva porque não tem prédio, só tem mato na praia, o que é maravilhoso Só que, eu tava pensando, tá tão longe já, tá tão indo longe, né? Agora, tinha que ter uma extração de metrô, tipo Próxima estação, reserva Estação de conexão para prainha e piabas Desembarque pela areia direita Podia ter isso, né? Ah, podia E a reserva, como é praia deserta, tem sempre aquele taradão Sabe quando tu passa, tem um cara nu Só Um cara pelado aqui Um cara tomando sol nas partes íntimas É clássico dessas praia deserta aí Ah, meu Deus do céu, mas que bando de safado, hein? O demônio de Macarena que é o demônio se manifestando no corpo da pessoa Ronaldinho Tá fudido, Ronaldinho Eu não gosto de você, Ronaldinho Porque te dança Macarena, Ronaldinho E vacila as coisas boelas da Macarena Vou ali na cozinha preparar as delícias As tentativas de delícias Fica aí com os programa Com os fudêncio Desprogramação Dessa MTV doente Essa MTV Que tá perdida E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri